Olá pessoal, estamos aqui com mais um problema do Magistério Duque de Caxias. Ele fala o seguinte, num certo mês, Júlio gastou 75% de seu salário de acordo com a tabela a seguir. Aí ele dá uma tabelinha onde ele bota despesa e valor gasto, tá? E aí ele pede o salário de Júlio e corresponde a... Bom, aí tem aluguel, um nono do salário, supermercado, 900, transporte, um oitavo do salário, lazer, 300, água e luz, um décimo do salário, telefone e internet, 290. Olha, o tradicional, o frequente, o assíduo nesse problema é você chamar de X o salário de Júlio. Tá? Salário... Botei salão, salário... De Júlio. Esse seria o frequente. Por que a gente faz o algo desconhecido X? Porque, ao longo da nossa vida, a gente vem aprendendo sempre com os professores, ó... Coloca X, coloca X, é desconhecida a quantidade? Coloca X, coloca X. E isso vai entrando no nosso cérebro e a gente não para pra pensar mais. Veja bem, aqui eu tenho uma quantidade que é dividida por 9, tá vendo? Uma quantidade que é dividida por 8 e uma quantidade que é dividida por 10. Tá? Então, se eu colocar X, eu vou ter X sobre 9, X sobre 8, X sobre 10. Vai dar certo? Vai. Mas eu tenho uma maneira de melhorar isso. Qual? Repara, se eu pego 9, 8 e 10, E acho o MMC que é fácil, né? Então, até pra gente fazer esse MMC de cabeça... Esse MMC, na verdade, ele vai dar... 360... Olha lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Vezes 9, 360. Se eu chamar esse salário de julho de 360X, a coisa melhora e muito pra gente. Por quê? Repara, aluguel 1 nono do salário. Então, 1 nono de 360X. Vai virar uma quantidade inteira. Eu não vou ter denominador. O lance tá aí, ó. Mais 900. Mais uma outra jogada. Atenção, ó. Uma outra jogada. Quando você estiver na dúvida por quem você vai multiplicar, 360 dividido por 8. É 1 oitavo de 360X. Então, o que você deve fazer? Ah, tô na dúvida de dividir? Não tem problema. Faz isso, ó. Quem é 8? 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tira, tapa esses fatores. O que que sobrou? Sobrou 3 vezes 3, vezes 5. 45. Então, eu já sei que isso vai dar 45. Tá? É a maneira fácil de dividir. Mais 300. Mais um décimo. De 360X. Mais 290. Isso vai ser o quê? Isso vai ser o salário? Não. Isso vai ser 75% do salário. 75% de 360X. Ah? Então, aquilo que eu falei pra vocês, olha. Olha como é que melhorou. Ó. Aqui, ó. 360 dividido por 9. Olha o macete aqui, ó. Tapa 3 e 3 que são 9, ó. Sobrou 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Vezes 5, 40. Então, 40X. Mais 900. Mais 360. Quem é 360? Dividido por 8. Olha o 8 aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, vai dar 9 vezes 5, 45. 45X. mais 300. Aqui, 36X. Mais 290. Igual. 75 simplificando por 25, dá 3 sobre 4. 360 por 4, ó. 2 vezes 2, 4. Sobra 2 vezes 3, vezes 3, vezes 5. 90, né? 2 vezes 5, 10. Vezes 9, 90. Então, 90 vezes 3, 270X. Certo? De novo, ó. 360 por 4, 90. Vezes 3, 270X. Olha como é que a equação ficou no final. Ela não... Não tem denominador. Não tem nada. Ficou muito mais fácil pra trabalhar. 40. Com 36. 76. 76. 121. 76 mais 45. 121X. mais aqui dá 900, 1.200, 1.490, igual a 270X. Certo? Então, nós vamos ficar com 270 menos 121. 149X, ó. Olha que molezinha ficou agora. 149X igual a 1.490. Quem é o nosso X? Nosso X é 10. Agora é que vem o pulo do gato. Toma cuidado, por quê? Na nossa cabeça tá salário desconhecido, X. Não. O salário que nós chamamos de julho, ó. É 360X. Então é 360 vezes 10. 3.600. Letra C. Qual foi a grande vantagem disso? Gente, eu não precisei eliminar denominadores. Eu não precisei trabalhar com frações. Eu diminui o meu risco de errar o problema. Tá? Então, não sai com aquele negócio que tá amarrado na cabeça. É desconhecido, é X. É X, é Y, é Z. Não. É o que for melhor pra mim. O melhor pra mim aqui é 360X. Porque a minha equação, no final, ela vai sair o quê? Enxuta. Ela vai sair fácil. Ela vai sair só com números inteiros. Tá? Então, álgebra também se pensa. Tá bom? Um grande abraço. Até a próxima.